Você vai ver agora que dois aviões bateram quando um deles manobrava no pátio do aeroporto de Teresina. O aeroporto informou que os aviões envolvidos nesse acidente iriam para Campinas, no interior de São Paulo, e também para Brasília. Os dois voos foram cancelados, ali ninguém ficou ferido, que é o mais importante. Segundo as companhias aéreas das duas aeronaves envolvidas nesse acidente, a ponta da asa de um avião colidiu contra um dos estabilizadores do outro. Em nota, o aeroporto de Teresina informou que esse acidente envolveu os voos da companhia Gol e Azul. Azul Linhas Aéreas informou que todos os passageiros desembarcaram normalmente em segurança depois desse acidente. E que eles estão recebendo assistência com a reacomodação em outros voos. A Gol, por sua vez, informou que a aeronave ficou um pouco danificada e aí teve que seguir para a manutenção.